Música Você já ouviu falar em comunidade de vida e aliança? Hoje você vai conhecer a comunidade Bom Samaritano, aqui de Campestre. É uma comunidade que acolhe dependentes químicos e moradores de rua. O Alexandre, que é o fundador, vai contar um pouquinho desse trabalho pra gente. Alexandre, como surgiu a ideia de fundar essa comunidade? No início, éramos um grupo de jovens que se reunia semanalmente para estar na presença de Deus e levar a Palavra de Deus aos jovens. Uma certa noite, fui a uma festa e, retornando à minha casa, encontrei um jovem caído na calçada. E parei, acolhi aquele jovem, ajudei ele, levei ele para a sua casa. E naquele jovem, eu senti o Espírito do Senhor falar ao meu coração que ele tinha uma missão para nós, da comunidade, nesse sentido. Foi então que reuni o grupo de jovens, partilhei essa experiência com eles e começamos a sair das igrejas e iniciando a pastoral de rua. E foi onde nós começamos a acolher moradores de rua, dependentes químicos. E no dia 14 de setembro de 2003, veio então o início da comunidade Bom Samaritano. A Casa São Luís é uma casa de adoração e evangelização, situada no sítio da comunidade. Essa casa foi inaugurada em outubro de 2008. Hoje, tem 44 acolhidos. Eles permanecem durante oito meses num processo de recuperação. Alguns ficam por mais tempo, como é o caso do Paulo, que chegou na casa há cinco anos. Ele veio em busca de um lugar para ficar. Eu vim para cá e chegou aqui e eles me acolheram. Cheguei aqui praticamente morto, né? Não morto, morrido, mas sim morto fisicamente e espiritualmente, né? No caso, eu tomava muita cachaça. A gente vai deixando o nosso dia a dia, deixando de comer, para estar bebendo, né? Cheguei aqui e eles me acolheram com todo conforto, né? Coisa que isso nem em casa eu tinha, né? Aqui eles me deram tudo, me deram amor, carinho. Cheguei aí com um problema na perna, nas duas pernas do fêmeo. A cirurgia custava 12 mil reais. Eles conseguiram pelo SUS, né? Para que eu pudesse fazer essa cirurgia. Hoje eu fiz a cirurgia de uma perna, mas daqui a seis meses eu vou fazer a cirurgia da outra, né? E estou aqui lutando para que eu possa continuar no meu dia a dia, do jeito que eu venho vivendo, né? Junto com Deus, junto com eles, unidos, né? Para que nós podamos continuar na nossa batalha. O Paulo ainda é um acolhido, mas pretende se tornar um vocacionado para poder ajudar ao próximo. Assim como Gilmar, que tem também um testemunho emocionante. Não conheceu o pai, perdeu a mãe aos 13 anos e a partir daí começou a conhecer a vida sozinho. Foi quando conheceu também o álcool e as drogas. Ele foi resgatado há oito anos. Chegou na casa, pesando apenas 38 quilos. A partir do momento que eu conheci a comunidade, eu vim transformando meu coração porque eu não conhecia a palavra de Deus, não era batizado, não era crismado, não tinha estudo. E aí quando eu conheci a comunidade, me deram a oportunidade, o Alexandre me deu a oportunidade de estudar, de ser batizado. E aí eu fui como irmão acolhido, fui ficando, fui envolvendo. Eles foram me envolvendo com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Eu fui envolvendo e hoje, graças a Deus, eu tenho oito anos que convivo com eles. Há quatro anos que sou um dos membros da comunidade de vida. E estou com eles aqui fazendo o trabalho, ajudando agora os nossos irmãos. Hoje eu sou ministro da Eucaristia, tenho a terceira série, sou ministro da palavra também. E estou com Deus, entregando a minha vida nas mãos de Deus a cada dia, deixando que Ele me conduz a cada dia. Alexandre explica que a comunidade proporciona quatro momentos para os acolhidos. A oração na capela todos os dias, o trabalho no sítio com as tarefas divididas entre eles, o momento do lazer que eles adoram e a formação. Através dos vocacionados da obra e dos sacerdotes que nos ajudam, a gente procura também estar dando essa formação para eles. A evangelização faz parte do carisma dessa comunidade, que conta com um espaço de encontros, retiros, shows e outros eventos religiosos, chamado de Rincão Espaço Jovem. A renovação carismática está presente na cidade há cerca de 25 anos. O Luiz é o coordenador. Ele encontrou uma maneira de unir todos os grupos de oração da cidade. Tinha muitas pessoas desunidas, meu grupo fulano de tal. Hoje não existe mais. Graças a uma atitude que eu tomei de a gente estar fazendo a adoração uma vez por mês, toda a renovação junta. Aí trouxe a união. Ao todo, são sete grupos de oração. A Igreja Nossa Senhora Aparecida é a sede de encontros do grupo do Luiz. Aqui, neste lugar aqui, é um lugar abençoado. A gente se reúne aqui todas as sextas-feiras, das oito às nove e meia. É um lugar humilde, pequeno, mas aqui, louvado seja Deus, a graça acontece. Ele fala de alguns dos diversos projetos da RCC. A gente realizou, em março, o encontro de mulheres. Já está enterrando o terceiro encontro. Louvado seja Deus. Foi uma maravilha. A gente conseguiu, por ser uma cidade pequena, a gente conseguiu reunir mais ou menos 200, 250 mulheres. E, louvado seja Deus, a graça aconteceu. Muitas pessoas foram restauradas naquele lugar. E agora, por final do ano, a gente vai fazer um seminário de vida, convocando toda a sociedade para estar presente nesse lugar. Muitas pessoas foram restauradas naquele lugar.